Hoje feliz, hoje feliz, oh Jesus, Deus da luz, Palma Flávia é teu coração, quem quiseste nascer o nosso irmão, Vira-nos todos salvar, Vira-nos todos salvar, Noite feliz, noite feliz, Vem se voar, vem cantar, Vira-nos todos os anjos do céu, Anunciando a chegada de Deus, Vem Jesus salvador, Vem Jesus salvador, Anunciando a chegada de Deus, Obrigado.